Vou falar um negócio pra vocês Eu sempre falo isso e gosto sempre de repetir Eu sou o que eu sou aqui em cima e faço o que eu faço do jeito que eu faço E vocês estão aqui por algum motivo, acredito que seja eu Tudo isso só acontece se eu estiver com esses meus companheiros Porque sozinho eu sou apenas uma voz um pouco interessante embaixo da luz Queria agradecer muito a dedicação de cada um deles que trabalhou nesse disco E se dedicam todo dia pra que eu esteja aqui em cima fazendo o que eu mais gosto Com as pessoas que eu mais gosto Queria começar agradecendo direção musical e teclados Marcelo Elias Guitarras, violões, vocais e vários arranjos que vocês ouviram hoje E eu cubo de todo o disco Burrado Boys Algo contra baixo Mas nunca contra mim Leandro Matos Motu Eu não vou dizer que ele é um dos maiores Porque isso seria redundância Graças ao tamanho dele Eu diria que é um dos melhores bateristas com quem eu já tive o prazer de trabalhar E com certeza o melhor da minha banda Tiago Bic e Rabelo Nosso Deusinho O sol praticamente Tá quente aí, Bic? Tudo bem Então, gente Um pouquinho de bom humor Não faz mal a ninguém Só pra variar Mais uma DJ pra viver Você me quer muito mexer Ai, adoro Eu te amareço A tua barata Eu te quero Eu não sei Com o sentido Você me vem Com o mundo Com o estado Você me quer Todo arrumado Eu te amareço Desmeixado Eu te quero Com o sentido Com o sentido Você me vem Com o mundo Com o estado Mas o que a gente quer Não dá certo E nem errado E a gente sempre quer Os distantes Lá para o amor Mas o que a gente quer Não dá certo E nem errado E a gente sempre quer Os distantes Lá para o amor Você me quer Pai de família Eu te amareço Sem curar Eu te quero Sem cartilha Você me vem Com o mundo Com o estado Você me quer Forte estado Eu te amareço A liberdade Que maravilha Também te quero Estamos empalhados Mas o que a gente quer Não dá certo E nem errado E a gente sempre quer Os distantes Lá para o amor Mas o que a gente quer Não dá certo E nem errado O que a gente sempre quer Os distantes Lá para o amor Você me quer De família Eu te amareço Sem trocar Eu te quero Sem cartilha Você me vem Com o mundo Com o mundo Com o estado Você me quer Forte estado Eu te amareço A liberdade Você me quer Que maravilha Também te quero Estamos empalhados Mas o que a gente quer Não dá certo E nem errado O que a gente sempre quer Os distantes Lá para o amor Mas o que a gente quer Não dá certo E nem errado O que a gente sempre quer Os distantes Lá para o amor Lá para o amor Lá para o amor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.